Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixe a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim 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 E seus cabelos soprando no ar E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim E a multidão não queria parar E a multidão não queria parar E junto comigo cantava assim E junto comigo cantava assim Filho, eu tenho pensado muito em sua mãe Que bom seria se ela estivesse junto com a gente Você ainda é uma criança e o que sinto você não entende Filho, eu estou morrendo de saudade dela Filho, não se preocupe, tudo vai dar certo Mesmo que eu tenha que fazer da minha vida um inferno Eu estarei pra sempre do seu lado e sei que ela estará por perto Filho, eu estou morrendo de saudade dela Naquele dia lá no hospital, pedi a Deus pra me levar também Mas se eu morresse pra ficar com ela, você iria ficar sem ninguém A Deus então pedi perdão e fiz a Ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim enquanto eu cuido de você, meu filho A Deus então pedi perdão e fiz a Ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim enquanto eu cuido de você, meu filho Naquele dia lá no hospital, pedi a Deus pra me levar também Mas se eu morresse pra ficar com ela, você iria ficar sem ninguém A Deus então pedi perdão e fiz a Ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim enquanto eu cuido de você, meu filho A Deus então pedi perdão e fiz a Ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim enquanto eu cuido de você, meu filho Sei que sou bem forte, mas quero ter a sorte De ser feliz um dia, pois eu só queria ter um grande amor E não me deu foda, estou chegando agora Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu calor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu calor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Sei que sou bem forte, mas quero ter a sorte De ser feliz um dia, pois eu só queria ter um grande amor E não me deu fora, estou chegando agora Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero uma dinamite carregada de amor Pra pôr nos corações de pedra que não querem se abrir Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor E um grito de felicidade, eu quero ouvir Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Eu quero que os cientistas com sua inteligência Descubram a felicidade através de uma essência E transforme a bomba atômica em carinho e calor Pra quando explodir no ar, cobrir o mundo de amor Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas Quero plantar muitas flores pra fazer munições Eu quero ver na correria do povo a gritar Aquela surpresa tão linda Aquela surpresa tão linda tem na hora H O que é a bola que está com sua inteligência Os chefes das grandes potências apertando os botões E os mísseis no ar explodindo em flores e canções Vamos plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Vamos plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar aviões A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto, inundou meu coração Chuva grossa de saudade, enchente de solidão Do mergulhado de amor, do oceano de paixão Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vendo da minha janela, chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, igual barulho da goteira Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, águas de minha saudade Que resplandeça meu peito, o sol da felicidade Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vendo da minha janela, chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, igual barulho da goteira Lágrimas de tristeza, suspira pra não chorar Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, águas de minha saudade Que resplandeça em meu peito, o sol da felicidade A chuva passa pro meu coração, igual barulho da goteira Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso e seu olhar Que eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Que eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Ainda não parou de chorar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso e seu olhar Que eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Que eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finge o que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar O meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finge o que não vejo Eu finge o que não vejo Quero cicatrizar Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixe achar Se me deixe achar Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai De joelhos te pedindo Mil e um perdoos E ao chegar ao rol Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Confio ou sem cor Não serve pra nada A vida não presta Sem ela ao meu lado Não me deixe louco Ai, 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 ai Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco Não me deixe louco De joelho estou pedindo Lua não se afasta Hoje Eu queria simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras Que eu fiz ao te amar Foram tantas noites Mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei Sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto O que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Gostoso Não sai na rua Sua sanha rapaziada Seu rebolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela rasa Ela detona E o povo grita em coro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua zampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarei o povo Por causa da gostosona Música 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 Mulherada lá do bairro, morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um poro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Música Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lono Gaideiro fica maluco e casca sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o povo Por causa da gostosona Música Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Gaideiro fica maluco e casca sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o povo Por causa da gostosona Já quebrei o caselo Robson Santos Sei que pensarás em mim Que jamais esquecerá as coisas que passamos Sei que não me esquecerás Por mais que passe o tempo, vai se recordar Quando era noite, lentamente nos amávamos Eis você em cima de uma cama com sabor Nos beijamos Eu sei que tu estás pensando em regressar Que não pode dormir assim pensando Vem, sou seu neném Vem, me diz que estás sonhando em me amar E sente o meu calor, confessa e vem Eu sei que ainda me pertences Aún, ainda me pertences Aún, ainda me pertences Aún, ainda me pertences Robson Santos Vicky e Jorge En 24 horas Me invito a eníl a señalar Dime se não te gusta, bebe A aventura de la bachata En silencio te atormentas Te está matando el desamor Lloras porque te diste cuenta Que el dinero no compra amor Pensaste que al dearme yo iba a morir Iba a morir Mira como es la vida Hoy sufres tú por mí Eu sei que tu has pensado em regressar Amor Que não has podido dormir Extrañando mi calor, bebe Ve dile que has pensado em regressar Me amé conmigo amor Confiésale Y ya dile que Aún me pertences Me amarás, no podrás Jamás olvidar Esa pasión que un día sentíamos tú y yo Te equivocaste en elegir Por siempre te va a doler Amor Amor Yo sé que tu has pensado em regressar Amor Que no pasito miras sin pensar Que eso se une en él Ve dile que has pensado em regressar Muévame Conmigo amor Confesa Y ven Me usé Aún me perteneces Yeah, yeah, yeah Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão E solidão Deus me livre se um dia Alguém tira lá de mim Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu sou teu macho Se inscreva no canal 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 E aí